...de alegria em Alain. Pois aqui na quadra da Gaveza Fiel, os torcedores vibram muito com essa vitória da escola no grupo de acesso que dá o passaporte para o grupo especial de onde a escola foi rebaixada no ano passado. O pessoal aqui já improvisou um sambinho aqui na escola. Até pouco tempo tinha menos de 200 pessoas aqui na quadra da Gaveza Fiel. Agora já são pelo menos o dobro de gente. Já com o samba improvisado lá em cima e daqui a pouco vai ter mais festa ainda. A escola foi rebaixada no ano passado, um trauma. Ela vinha fazendo um bom desfile até que houve um acidente com os carros alegóricos. E a Gaveões resolveu fazer uma espécie de autoanálise na avenida este ano. Fez uma comparação da idade das trevas ao trauma pelo rebaixamento e também o renascimento das artes ao desejo de voltar ao mundo especial que acabou acontecendo agora. Fala. Obrigada Alain. E agora vamos ao sambódromo onde até agora há pouco estava acontecendo a apuração do grupo de acesso. O nosso repórter Brito Júnior acompanhou aí a emoção dos integrantes, dos componentes da Gaveões da Fiel. Brito? E que emoção, Carla. Com 27 notas 10, a Gaveões da Fiel volta para o grupo especial, se torna campeã do grupo de acesso com 5 pontos de diferença para o segundo colocado, que foi a Unidos do Perú. Está aqui o presidente da Gaveões. Claro, bastante contente, mas bem tranquilo. Deu para sentir que você sabia que o resultado ia ser favor. Foi uma goleada, se fosse um jogo de futebol seria uma goleada, né? É, nós saímos com o carnaval. Renasce, sacode a poeira, dá a volta por cima. O nome não veio à toa. Os Gaveões voltaram ao grupo devido, né? O grupo especial. Fizemos um carnaval impecável. Sabemos que foi tudo tranquilo, o desfile, tanto a harmonia como a evolução. Bateria. Nós já esperávamos isso daí, mas graças a Deus foi tudo certo. Como é que vai ser a festa agora? Agora a festa é a nossa sede social ali no Bom Retiro, cervejada para os corintianos. Tá bom, parabéns então para o presidente da Gaveões, da Fiel, que está voltando ao grupo especial, Carla. Ok, Brito Júnior. E quanto ao grupo especial, a apuração foi rápida como há muito tempo não se via. Dessa vez, foram só três jurados por quesito. E nenhuma nota era descartada, o que deu muita emoção à apuração. No fim, quem levou o título de campeã do Carnaval Paulistano? A Império de Casa Verde. Com uma diferença de um ponto e meio para a segunda colocada, a X9 Paulistana. Em terceiro, a Mocidade Alegre, meio ponto atrás da X9. E agora nós vamos direto ao vivo para a quadra da Escola Vencedora, na Casa Verde, zona norte da capital. Está lá o repórter Silvestre Serrano. E aí, Silvestre? Alô, Carla. A festa aqui está muito grande. Há pelo menos uma hora e meia. Os integrantes, os simpatizantes da Escola Império da Casa Verde, estão lotando a quadra na Avenida Engenheiro Caetano Alves. É uma doce rotina. Hora, eles cantam o enredo deste ano de 2005. Hora, eles gritam, é campeã. Nesse exato momento, estão cantando o hino da escola. Lá na frente do palco, mestre Salle, porta-bandeira, Jairo e Simone realizam algumas evoluções. A festa é muito grande. O chope já está sendo gelado. E eles comemoram o primeiro título da história da Escola do Grupo Especial. A Casa Verde, a Império da Casa Verde, é uma escola caçula entre as escolas do Grupo Especial. Ela foi fundada em 1994. Subiu para o Grupo Especial em 2003. Foi a décima quarta colocada em 2004. E foi em terceiro lugar. Perdeu meio ponto na bateria e ficou fora do título. Voltamos ao discute com o Carnaviliano. Obrigada, Silvestre. Bom, e você esteve aqui durante toda a manhã acompanhando a apuração com o Chico Pinheiro, com o Maurício Cubruzli. Eles estão aqui agora com a gente no estúdio do SPTV. E como é que foi esse desfile da Império de Casa Verde? Realmente, parece que até a escola se surpreendeu, mas foi um desfile impecável, né? É um desfile às 8 horas da manhã, né, Cubruzli? Com o sol, já batendo na escola. Mas foi muito bem, muito luxuosa, com muito recurso na avenida. Olha aí, a gente está mostrando aí as imagens do desfile da Império de Casa Verde. Esse é o carro a abriá-las, acho que o maior que já apareceu nesse sambódromo, né? É, o maior que já apareceu nesse sambódromo. Aliás, a Império, ela tinha muitas coisas que eram o maior, né? Ela sempre teve essa coisa de fazer coisas muito grandes e muito bem feitas. O excepcional acabamento de todos os carros e das fantasias, principalmente das fantasias... Olha aí. ...é um negócio chocante, o nível de qualidade que eles conseguiram em cada uma das peças. É, esse carro abre alas de 42 metros de comprimento. Olha os tigres, olha os tigres que aparecem. Agora, eu achei Lamelo, que foi imperatriz de bateria. Que não é a rainha, né? Para bateria, o que conta é a rainha. A madrinha, né? É, agora o... Essa realização toda se deve aos dois carnavalescos, o Paulo Furor e o Vitor Santos. E eu senti falta da imagem deles, não sei, talvez eles estejam pulando ali atrás, não deu para ver no meio. Eles não apareceram ainda, né? Já e simônios, mestre Salle, porta-bandeira. Paulo Furor e o Vitor Santos, os dois que tiveram essas ideias e que há três anos fazem um carnaval especialíssimo nessa escola. Um delírio demais, criativo, né? Você viu aí um carro que é inspirado em Tarcino do Amaral? Exatamente. Não tem nada de graça aí, aí é altíssimo. E eles inventam uma coisa maluca, uma imaginação, um delírio que é a marca do carnaval. O carnaval é isso, é o delírio. E eles fazem isso muito bem. Eu queria ver se... Quero dar parabéns a eles, nem que seja por aqui, olha, parabéns. Aperta a mão de um, aperta a mão de outro. Paulo Furor e Vitor Santos, onde é que vocês estão, grandes campeões, que a gente não os viu ainda? São os heróis dessa vitória. Tem que botar a medalha de ouro no peito de cada um. Atenção, Casa Verde. Olha, ambos passaram pelo... O 25 será inesquecível para a Casa Verde, em especial para o império da Casa Verde. Agora eles voltaram a cantar o samba enredo. E gritam, né? Rael e o presidente da Autoridade Palestina assinaram uma... O Evaristo, olha, realmente a quadra ficou pequena para a alegria da império da Casa Verde. E o pessoal decidiu sair e ocupar as ruas aqui da zona norte de São Paulo. Afinal, não é comum uma escola que está há apenas três anos na elite do carnaval levar o título de campeã. A felicidade é imensa. Caçula do Grupo Especial, a escola fundada em 94, levou para a Avenida o enredo. Se Deus é contra nós, é a favor de nós. Quem será contra, né? E fez também uma homenagem ao patrono Chico da Ronda, morto em 2003, e pai de Alexandre Pumari, o atual presidente. Os carnavalescos Paulo Furo e Vitor... A multidão foi... Festa e tristeza. O último dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro foi marcado por contrastes. Escolas tradicionais enfrentaram problemas graves. Como sempre, a beleza e a alegria prevaleceram no sambódromo. Mas logo na abertura do desfile, a Porto da Pedra entrou atrasada porque faltou luz. A Porto da Pedra relembrou o samba-enredo da União da Ilha de 89 sobre o carnaval. E o público reviveu aquele porre de felicidade. Samba no pé e no gogó também. Todo mundo cantou. Depois foi a vez da Caprichosos de Pilares. Ainda na concentração, fotógrafos e cinegrafistas se espremiam para conseguir o melhor ângulo. A melhor foto de Luma de Oliveira, que voltou à escola. Tô voltando às origens, ao lado do mestre Loura, ao lado do meu presidente Paulo. Tô em casa, tá muito bom. O intérprete, Serginho do Porto, deu a receita para não perder a voz. Tem que descansar. Se não descansar, não adianta. A escola fez uma homenagem ao sambódromo. A Viradouro já estava na avenida e a pequena Folian tentava decorar o samba-enredo. Esse carnaval é alegria, nada mais apropriado do que falar do sorriso, com direito a muitas dentaduras. Me vem a mesma energia que vem quando eu tô no teatro, entendeu? É uma loucura, você fica pirado mesmo. É muito, muito legal. Enredo perfeito para quem vive de bom humor. E ainda nessa edição você vai ver como foi o desfile das outras escolas que também brilharam na segunda noite na Sapucaí. Parabolas foram coreografadas. Árvores e bichos desfilaram pela avenida. Os carros alegóricos espalharam perfume pela Sapucaí. No fim do desfile, a certeza do dever cumprido. Palavras de quem há 30 anos veste a camisa da Beija-Flor. Beija-Flor fez mais um carnaval maravilhoso. Vamos ver agora a opinião dos jurados. É pura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.